A exposição instalada dentro de um shopping de Curitiba foi idealizada com o objetivo de traduzir, em forma de expressões artísticas, os sentimentos e vivências das crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Segundo a Organização das Nações Unidas, a estimativa é que existam mais de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, sendo que no Brasil o número pode ser de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Mesmo com os grandes números, pouca gente conhece de fato a importância de entender os sentimentos da população com transtorno. E para incentivar as pessoas a compreender mais sobre o autismo, o shopping criou em uma área central um espaço de 300 metros quadrados que reproduz uma casa. O imóvel fictício tem 5 espaços idealizados por 5 artistas diferentes. E durante uma visitação guiada, as pessoas podem conhecer mais sobre os medos, angústias e sensações em geral que os autistas têm no momento em que passam por crises ou situações de extremo estresse. Tudo para compreender mais sobre a necessidade da inclusão na sociedade. A exposição une elementos da arte da arquitetura e ganhou o nome de Casa dos Sentidos. Os ambientes, que contam com objetos e até sons diferenciados, despertam sensações variadas nos visitantes. A proposta tenta traduzir os sentimentos dos autistas em espaços fora da zona de conforto. Os arquitetos entraram em contato com a clínica, junto com os artistas plásticos, para entender um pouco desse mundo autista. Lá na clínica a gente atende pessoas com necessidades especiais ou não, enfim. Então eles foram até lá e tiveram uma imersão nesse mundo. Eles conversaram com os terapeutas para entender um pouco de como é a visão do autista. E também eles tiveram algumas sessões, algumas atividades com os autistas para entender um pouquinho de como eles percebem o mundo. E um desses ambientes é o quarto, onde os visitantes têm a possibilidade de experimentar sensações típicas de pessoas que têm transtorno do espectro autista. A Noni, que idealizou esse espaço, a arquiteta responsável, pode falar um pouquinho para a gente sobre como esse ambiente foi pensado para que nós possamos entender a sensação das pessoas com autismo. Como que foi pensado tudo isso? Então, o estudo vem há um tempo, onde a gente teve contato com essas crianças, adultos, enfim, onde a gente conseguiu fazer o partido do projeto. Então, cada ambiente tem a sua sensação, audição, visão, tato, paladar. E nesses ambientes, arquitetonicamente falando, a gente conseguiu, de alguma forma, trazer isso numa linguagem cultural, na arquitetura sensorial, para que o público entendesse um pouco esse mundo diferente. A ideia é justamente mostrar para o público como o autista vê o mundo. Justamente para a gente trabalhar também essa questão da empatia. Muitas vezes a gente não entende o porquê que o autista se sente desconfortável num lugar com muito barulho, muito movimento. Então, é uma forma muito bacana das pessoas entenderem esse mundo mesmo autista. O primeiro passo da visita é a caixa sensorial. O ambiente foi projetado para que todos os sentidos dos visitantes sejam ativados logo de início. Com luzes, sons e imagens, o visitante é encaminhado logo de cara para o universo sensível das pessoas com autismo. Toda a estrutura da exposição conta com o apoio de tótens informativos que auxiliam as pessoas com algum tipo de deficiência a compreender melhor a experiência. A Leciane estava passeando pelo shopping com o marido e o filho de três anos e se interessou pela exposição. E a gente sempre gosta de saber o que está acontecendo aqui, principalmente com o nosso filho, né? E nós paramos para perguntar e falaram que é essa exposição dos cinco sentidos. E a gente quis entrar com ele e é bem intenso mesmo. É conhecer mais a respeito, né? Normalmente a gente acaba tendo conhecimento quando tem alguma situação familiar ou de amigo, né? E a gente pode ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. A exposição continua até o dia 24 de abril no Parque Shopping Barigui, em Curitiba, e funciona de segunda a sábado, de 10 da manhã às 10 da noite. Aos domingos funciona de 2 da tarde às 8 da noite. A entrada é gratuita e o projeto também conta com horários específicos de visitas agendadas guiadas por especialistas. E não importa a idade, todo mundo que visita a Casa dos Sentidos se encanta com o que vê.